A equipe TechQ Racing Team estamos de parabéns, o trabalho foi excepcional, só tenho a agradecer a toda a Grand Brasil e a BMW Motorhead que deram a moto nova, consegui amaciar ela e chegou essa semana, foi meio corrido, mas graças a Deus deu certo. Agora estamos aí com a moto nova, tem muito que trabalhar para acertar ela, estou acertando ainda a suspensão traseira, mas estou confiante, estou com um bom ritmo, não estou virando próximo do pole, mas sei que corrida é corrida, eu tenho meu ritmo de prova, sou piloto de corrida, me dou bem mais na corrida e vou dar meu máximo amanhã. Toda a equipe Honda, as duas, estão de parabéns, estão andando muito, mas sou a única moto aqui que não é Honda dos cinco primeiros para full grid e não quero saber o que é Honda, que marca que é, vou para cima de BMW, valeu! A alegria é muito grande estar entre os cinco aqui, para mim é uma grande conquista porque só tem fera aqui, meu ídolo está aí, o Alexandre Barros, Eric Granado, revelação, Diego Falsino, bicampeão, tricampeão do Superbike Brasil e o cachorrão aqui, tentando morder pela beirada aí na quarta colocação, estou muito feliz com o resultado e só tenho agradecer aos meus patrocinadores, a Honda, a Pirelli, a Móvel, ter me proporcionado um equipamento excepcional e o trabalho de toda a minha equipe, o cachorrão não vira 376 ali se não tiver todos os meus preparadores ali trabalhando, Reinaldo, Fernandinho, Vinícius, o Will, o Nilson e passaram a noite inteira trabalhando em cima da minha moto, do Diego e do Eric, para tornar essas motos os verdadeiros foguetes, e é isso que está na pista, verdadeiros foguetes. Galera, pode esperar que amanhã a corrida vai ser muito 10, para você aí em casa, não fique em casa, vem para cá, vem para cá assistir o cachorrão, vem dar um abraço aqui no Dieguinho, no Eric, no Alexandre e vem interagir com a gente, porque o esporte é muito legal. É isso aí, torcendo para o cachorrão amanhã, hein? Vai, 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 vai! E esse fim de semana para mim foi um pouco complicado, sexta-feira eu caí, destruí a minha moto, então a gente veio reconstruindo ela, mas eu acredito que para mim está bom, eu estou feliz, estou contente, hoje na Super Poli eu consegui entender algumas coisas a mais, talvez não, com certeza amanhã eu vou usar na corrida, e amanhã eu espero ter uma colocação melhor do que na Super Poli de hoje. Só isso, beijo! A gente está trabalhando, a moto melhorou bastante em relação à primeira etapa, principalmente a parte de motor que a gente precisava, é lógico que ainda falta um pouquinho, a gente está, como eu disse, a gente está estreando a moto esse ano, contra uma equipe que já tem experiência, então a gente buscar esse espaço num período curto, tem que agradecer muito a Target, porque ela realmente, o pessoal trabalhou bastante para deixar o motor mais competitivo, está aparecendo o resultado, a equipe também está trabalhando, a gente, é lógico, quando não aumenta a potência, aparecem outros problemas de inspeção, desgaste de pneu, isso faz parte do acerto depois. Eu diria que ainda falta mais uma corrida para ainda criar mais um upgrade na motocicleta para a próxima, para tentar estar no mesmo nível certinho, mas a gente está com uma moto mais competitiva, é lógico, as chances aumentam. Não é fácil, o Eric realmente andou muito rápido, fez uma volta de manhã, não esperava, quando eu acho que eu dei um passo, que eu encurtei o tempo, ele aumenta de novo, mas isso é bom, essa competição a si mesmo, a gente tem que tentar melhorar, a gente vai continuar trabalhando, eu tenho que me dedicar mais como piloto, treinar um pouco mais, com certeza a moto na próxima etapa vai dar um pouquinho melhor, e é isso, está sendo bonito porque o nível de competididade sendo assim, tudo melhora, tudo melhora, os recordes caem, o ritmo de corrida melhora, o espetáculo para o público fica melhor também, e é isso, o motocicleta é desenvolvimento, a gente espera brindar o pessoal com um belo espetáculo amanhã. Bom, estou muito feliz, acho que conseguir esse recorde é muito especial, hoje de manhã eu já disse que para mim é uma conquista muito importante, mas não me garantia a pole, confesso que agora na superpólia eu esperava mais, esperava poder baixar o tempo de antes de manhã, mas a gente fez uma mudança na moto que não foi como eu gostaria, a moto não correspondeu, e eu estava sofrendo bastante todas as voltas desde que eu saí do boxe, eu estava perdendo muito a tração da roda traseira, e na última volta eu quase caia na curva do café, é uma curva muito perigosa, quase 200 por hora, e realmente tem uma sensação muito boa, então eu estou meio assustado ainda dessa última sessão, mas eu consegui salvar, virei um tempo rápido, e não tão rápido quanto eu gostaria, mas foi rápido, e a gente pôde perceber aí como os outros produtos estão evoluindo, a Alexandre Barros cada vez melhor, então com certeza vai ser uma prova bem difícil amanhã, está todo mundo muito treinado, muito preparado, e eu vou dar o meu melhor, vou tentar largar bem, e se Deus quiser, em busca dessa vitória.